A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me acertaram! A CIDADE NO BRASIL Radar pessoal inimigo nos ares! Tá seguindo alguém! A CIDADE NO BRASIL Inimigo no prédio destruído! A CIDADE NO BRASIL Ataque aéreo de precisão a caminho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok. 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 Acertaram! Granada lançada! Inimigo no prédio. Inimigo no canteiro de obras. Vamos ao seu lado, desgraçado! Vande aliado acima. Começando barredura de radar. Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. Inimigo no canteiro de obras. Inimigo no canteiro de obras. O que você vai passar? A perfeição. A perfeição. A perfeição. Não! O que você vai passar? O que você vai passar? O inimigo é derrubado. Inimigo no prédio destruído. Vante inimigo acima. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Inimigo no prédio destruído. Recarregando. Preciso. Preciso. Droga! Droga! Lançando granada! Radar pessoal inimigo no sai. Tá seguindo alguém? Tá seguindo alguém? Pelo menos inimigo. Lançando. Pelo menos inimigo acima. Ok. Pegador não. Olha só. Cuidado de você. Pegador não. Criador não. Cola esta caixa. Ataque aéreos que são inimigos, cobram! Está procurado. Inimigo perto do centro. 30 segundos. O tempo acabou, corram! Radar pessoal inimigo do centro. Onde está o centro? Cuidado. Me soar com os meios. I'm on my face! A CIDADE NO BRASIL